Música Perna machucada, contundida, tá trabalhando, mas parabéns a vocês É o nosso prazer, é o principal evento da nossa empresa A gente cuida de que se aqui como se fosse nosso filho, eu não podia deixar de estar aqui Mesmo na situação que eu tô, recebendo vocês, a imprensa, os amigos Pô, tem gente de Londrina, Maringá, do Brasil inteiro aqui que são nossos amigos Que fizeram questão de nos prestigiar aqui hoje Pô, 40 mil pessoas E assim, é um sacrifício que eu tô fazendo, realmente eu tô sentindo muita dor Mas assim, eu não podia deixar de estar aqui participando Porque assim, há 90 dias a gente começou a planejar esse evento A fazer tudo o que a gente... E é gostoso a gente tá aqui, vendo que tudo que a gente planejou tá acontecendo da maneira como a gente imaginava Entendeu? Então assim, a gente faz investimento, a gente procura fazer algumas coisas Para que o público realmente tenha conforto E você vê aí, um público bonito, um público satisfeito Um público aproveitando aquilo que nós propusemos fazer Então assim, é uma grande satisfação pra gente Pra mim, pro João Guilherme, pra Alexandre, pro Edu, pro Roberto, pro Júnior e pro Rodrigo Que são nossos parceiros da World Show É um prazer enorme pra gente estar aqui hoje vendo a galera curtindo, todo mundo aprovando o nosso evento Aqui o backstage lotado, funcionando E abençoados aí com o tempo maravilhoso, o céu estrelado, iluminado, pela lua e tal Então assim, é uma curtição e espero que o público do Nabalara também esteja curtindo Continuamos aqui no Curitiba Country Festival Ele, Woods Bar, pouco camarote, mais animado no festival, né? Ah, sempre, né? Mais um ano, tudo sempre lotado Todo jeito... Ah, vai... Olha aí, ó Mas mais animado aqui, depois vai ser o Woods ainda depois Depois daqui o Woods Por quê? Vamos pra lá? Porque, claro, o Woods é o Woods, né? Vem cá, aqui a Melissa também aproveitando o que você achou do festival Maravilhoso, sempre, segundo ano, tô adorando Backstage, Nota 10, tudo legal Mas é verdade, né? Backstage, a organização do Brasil foi Nota 10 Ah, no meu ver, é o maior evento sertanejo no Brasil e o mais bem organizado Em menores proporções, só Woods Então tá certo, vamos mostrar no palco, vamos mostrar o que tá acontecendo Backstage, tem lá na balada, vai lá A gente já veio a Curitiba, mas nunca numa festa tão grande como essa A gente tá nervoso, mas tem certeza que vai ser um grande show Certeza, como a Maria falou, é o quarto ou quinto show aqui em Curitiba Mas não com público desse tamanho, mais de 40 mil pessoas Mas o nervosismo é até a hora de entrar no palco Quem entrou aí é só alegria Solta, 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 solta Solta, 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 solta Liberia führt Não com público desse tamanho, sómeden Crita Solta, 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 solta E sentir a você Sim, amor, Gordino Vamos pegar do começo agora Do começo, cara, cantando mais alto que a primeira vez, amor Solta a voz, Gordino, vai Só existe em você Eu quero a metade de ninguém E sentir a você E sentir a você A gracinha chora, mas enquanto a pena é a luz E a sua vida E a sua vida E a sua vida E a sua vida A festa não para, galera, animada e curtindo o show Um negócio aqui muito bom, galera, country fashion, um negócio aqui é forte Aqui com a galera dos amigos aqui E aproveitando também, Magnelo É bom pegar um sábado e colocar um Dream Battle, né? Cara, muito bacana, muito legal O backstage aqui tá muito bacana A Uzi também fez um camarote muito legal Tá bem bom de aproveitar Tá bem bacana Pessoal bonito Gente boa Agora continuamos aqui no country fashion, galera animada, 35 mil pessoas curtindo e agora estão aqui Valeu a pena ter passado por toda essa manfuca, 35 mil pessoas? Com certeza, com certeza, muito bom Pra qual dupla você vai fazer mais festa? Fernando Sorocaba Então tá bom Fique ligado aí que o Navarro não para Olha, quando se fala em country fashion tem muita mulher bonita Daqui a prova, Mariane O que tá achando o show Maravilhoso, segundo ano que vem É o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto Todo, sempre Olha, country fashion é um sucesso absoluto Porque a organização e a estrutura que se monta é muito bacana, né? Muito, parabéns pra CWB, maravilhoso Agora segura a mãozinha lá em cima Bate assim com a gente Na palma da mão, se embora Segura a mãozinha lá em cima Agora ninguém vai te querer Eu não te quero Eu te quero Eu te quero Eu tenho verdadeira paixão Eu não te quero Bora dançar Vem dançar Segura o balanço Basta você que eu quero Hoje já se encontrei Já tá vivendo o rote E você que eu quero Ah, 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 ah Eu tenho verdadeira paixão É o primeiro, em um sonho de bênção Você sabe que eu sei Que eu não vivo sem você Se eu não quero a você Lá fora ninguém vai te querer